Agora que o Blocks Fruits tá quase atualizando, eu sei que tem muita gente que deve tá dando atenção pra uma coisa além das frutas. Bom, a gente sabe que a fruta é a coisa que mais chama atenção e todo jogador que tá iniciando no Blocks Fruits quer uma fruta do dragão, quer uma fruta do leopardo, quer uma fruta da massa, enfim. Independente da pessoa que é fruta, eu mesmo quando entrei no Blocks Fruits, eu tava nem aí pra nada, eu só queria ter a melhor fruta do jogo. Mas, em segundo lugar, todo mundo sabe, né? Na verdade, tem três coisas que são muito importantes dentro do Blocks Fruits. A primeira é a fruta, a segunda é o estilo de luta, porque, mano, você sempre vai usar. E a terceira é a espada, porque independente, você sempre precisa aumentar a sua força pra ter mais estamina, enfim. Então acaba que fruta e estilo de luta sempre é obrigatório. Mas a espada, pra aquele cara que gosta do Zoro, é amante do Zoro, sempre vai querer ter uma espadinha ali. E elas, mano, vão sofrer um carinho especial na próxima update. A gente já sabe, já teve a Gravity Cane vazada, já teve a Rengoku vazada, né? Pelo menos uma das habilidades. A gente ainda não sabe se vai mudar, se, por exemplo, as espadas vão ter mais habilidades, porque pode ser que isso aconteça. E, assim, muita gente ainda não tem todas as espadas. Muita gente ainda não pegou todas as espadas. Tem um guia aí no meu canal, onde eu ensino a vocês, né? Como pegar todas as espadas, como você consegue as espadas. Então, assim, procura aí no canal as espadas que você vai conseguir, né? Como conseguir todas, eu ensino bonitinho, detalhe por detalhe. Enfim, mas hoje eu estou aqui pra caso você, cara. Fala assim, eu tenho... Esse é meu último tempo, esse é meu último momento. É agora que eu preciso correr atrás e conseguir a minha espada. Então, meu parceiro, tem uma triste e uma boa notícia, talvez. Talvez é que você consiga, porque ainda tem um tempo. Mas, talvez, saia um pouco... Cara, você já parou pra pensar quanto que você gastaria pra conseguir todas as espadas? Quanto você já gastou, caso você tenha todas? É hoje que eu vou mostrar pra vocês. E lembrando que hoje a gente está aqui pra reagir mais um vídeo, né? Do Bravo aí, o Crazy Monkey Anime. O canal dele está aí no primeiro comentário fixado, na descrição. Enfim, todos os créditos a ele, tá? E vamos que bora, né? Porque ele selecionou tudo bonitinho aqui, ó. Crazy Monkey Anime, né, mano? O Bravo. E, cara, agora que eu estou parando pra pensar... Tipo assim, eu queria que o Nicolas estivesse aqui, né? Porque eu mando mensagem, só que ele, tipo assim, não responde, né? Ele aparece uma vez na vida, outra na morte. Esse é o tal do Nicolas. Mas o negócio é o seguinte. Eu ainda... Eu acho... Acho. Tipo assim, cada espada tem um preço. Mas eu acho que a espada mais cara é quando você compra a True Triple Katana. Que daí você gasta 5 milhões. Se não me engano, você tem que gastar 2 milhões pra pegar cada uma e 5 milhões pra pegar todas. Eu acho que é isso. Acho que ela é a espada mais cara. Tipo, dá pra ser considerado que é uma espada. Porque, tipo, você pega ela e ela vira um a mais, tá ligado? Mas, enfim, a gente vai ver isso aí. Vamos ver quanto que custa cada espada. E eu tô mega ansioso pra ver se... A gente começa pela Cutlass, que é a primeira espada. Custa 1.000 de Beli. Essa é a primeira de todas, né? Tipo, fica ela, a Cutlass e a Katana. E as duas custam 1.000, tá? A próxima já tem um salto um pouco maior. Cara, 12.000 pra quem tá no primeiro mundo é dinheiro. É dinheirinho. Juntar 12.000. Tipo, 12.000 é um terço pra você comprar a sua primeira fruta. Tipo, um terço, um quarto. Um quarto. Acho que mais pra um quarto. Porque agora você tem que ficar level 50, né? Iron Mace. 25 pila. Nossa. Mas também ela já é em comum, né? É a primeira espada em comum que tu já consegue... Na verdade, tu consegue comprar as espadas a qualquer momento. Se tu nascer level 1, tu consegue ir lá e comprar a espada. Só que juntar ali os 25.000 já é um pouco rajada, né? Um pouquinho pesado. Aí começa já a brincadeira, né? Porque tem a espada ali, a... É... Triple Katana, que todo mundo já começa a falar Ah, eu vi os ouro que não sei o que. Só que, tipo assim, é uma espada que é legal. É estileira lá. Seca as três espadas. Uma em cada mão e uma na boca. Mas, assim, ela, tipo, não tem o poder da Troll Triple, né? Enfim. Aí depois, continuando, a gente já tem ali a próxima, né? A primeira rara. Que daí já começa a brincadeira. Que é a Pipe, né? Você consegue ela comprando lá no esqueletinho, tá ligado, né? Depois a gente tem a Dual Headed Blade, né? Ela tá assim, desse jeito, tá? Mas no jogo é aquela que ela tem, tipo, duas espadas. É a mesma coisa que, tipo, por exemplo... É... Cara, eu não sei como é que eu posso mostrar pra usar, tipo... Mas você junta as espadas, tipo, pelo cabo, assim... E fica uma pra cada lâmina, tá ligado? Mais ou menos isso. Tipo, é igual o meu coçador de costas aqui. Tipo, imagina que você juntou aqui, ó. Pum. E daí fica a lâmina pra cá. Tipo, aqui é o cabo. Aqui é o cabinho. Você segura aqui. Enfim, você entendeu. Você entendeu. E sim, eu tenho um coçador de costas, tá? Depois disso... Ah... Pera, o Pipe é lá? Cara... Não, o Pipe... O Pipe não é no esqueletinho. Agora que eu me lembrei, não é no esqueleto. O Pipe... O Soul Cane que é no esqueleto. E aqui é... Mano, troquei as bolas. Tá escrito aqui embaixo e eu marcando toca. E aqui a gente tem a espada mais cara do primeiro mundo. Que é a espada do Barba Branca. Que é a Bizento, né? Ela custa ali seus 1 milhão, como vocês podem ver, né? Carinho. Você compra lá em Skypiea, tá? E aqui a gente começa já as do segundo mundo. Já entra as do segundo mundo, né? Então a gente tem ali a Midnight Blade. Que essa você compra com 100 ectoplasma. É só você formar os ectoplasma lá no navio. Você compra lá. E aqui começam as três espadas do Zoro. A Sade, a Shizui e a Wando. Cara, elas são um pouquinho chatos de você pegar. Porque você precisa encontrar esse carinha aqui. Que é o Legendary Sword Dealer, né? Que é o vendedor de espadas que ele spawna a cada três horas. Tipo assim, só uma pessoa do servidor pode comprar. E pode vir, tipo, repetido. Você pode ficar dez vezes vindo seguido a Wando. Então, tipo assim, você tem que ter sorte das espadas, tipo assim, parecerem ser, né? Aleatórias, né? Ah, ó. Eu achei que tinha que gastar cinco milhões pra comprar a True Triple, mas não. Você gasta dois milhões. Então, ou seja, pra comprar uma é dois milhões. Pra comprar a Shizui é... Cara, é que eu esqueci o nome da outra fruta, mas é a... Como é que é o nome da outra? Esqueci. Cadê? É a Sade. Isso, a Sade é dois milhões. A Shizui, dois milhões. A Wando, dois milhões. Pra comprar tudo, você vai gastar oito milhões. É uma... Mano, é uma cacetada. Tipo, aí você coloca a Bizento lá. Enfim, depois eu vou fazer uma somatória total, né? Mas se for pra levar uma em consideração aqui, a mais cara é a Dark Blade. Cara, ele não colocou aqui, mas tem outras... Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. Essas são as espadas que você compra, tá? Porque você vai falar, ah, João, mas tem tal espada. Essas espadas que você consegue comprar, tá? Porque, tipo assim, tem espada que, por exemplo, a do Beautiful você ganha, a da Big Mom você ganha, a Twin Hunks você ganha. No terceiro... Cara, isso que é engraçado. No terceiro Sia não tem nenhuma que você compra. Não tem nenhuma que você compra. A do... A do Ripindra você tem que fazer a Quest. A outra você pega com carinha lá. E é isso, mano. Nenhuma no terceiro Sia você compra. Cara, será que isso é real? Vou até pesquisar no Wiki. Ó, e olha só. Aqui a gente tem todas as espadas, né? Do primeiro Sia. Eu nem tinha prestado atenção nisso, mas, ó. A Polly você ganha, a Saber você ganha, a Bizento você compra, ó. Tá mostrando aqui. A Tridente você ganha. Todas você ganha. Agora, no terceiro Sia, ó. A Twin Hooks você ganha. A Body Sword você ganha. A Cavander você ganha. A Dark Dagger você ganha. A... Nossa, tem várias, mas todas você ganha. Ó, a Tushita você ganha também. A Yamaha você ganha. A Curse Dual Katana você faz, né? E a Hollow Scythe ali, acho que é assim que fala, você também ganha. Aí tem as outras, né? Que essa daqui, tipo, é só pra de mim. Mas, basicamente, mano, não adianta, tá? Todas as frutas, todas as espadas aqui do terceiro Sia, você tem que ganhá-las. Nenhuma você compra. É uma coisa que nem eu sabia, né? Tipo, eu nunca tinha... Na verdade, é uma coisa que a gente sabe, mas é uma coisa que a gente nunca para pra pensar. Tipo assim, pô, mano, a gente precisa, tipo, ganhar, né? A gente não evolui. Interessante isso aí. Interessante, interessante. Bom, agora, né? Assim, falta a gente realmente saber ali quanto dá tudo, né? Quanto dá cada fruta. Eu não sei porque eu tô com fruta na cabeça, mas quanto dá cada espada o total que a gente gastaria se a gente fosse comprar toda. Tirando todas as opções, né? Tipo, tirando todas aquelas que você ganha. Tirando a de Ectoplasma que você compra, né? Que é a Midnight. Tirando também a linha que você compra com Robux, que é a Yoro. Você vai gastar 10 milhões e 349 mil. Assim, eu não sei se é algo que vale a pena você, tipo, focar. Na minha opinião, acho que vale a pena melhor focar agora, porque você não sabe se o preço vai aumentar, se vai mudar, como é que vai ser as coisas. Enfim, você precisa literalmente ir atrás e pegar as espadas agora, se você for o momento, e juntar dinheiro, né? Nossa, mano. Se tem uma coisa... Eu preciso farmar duas coisas na minha conta. Eu preciso farmar fragmento e preciso farmar dinheiro, porque vai vir a atualização, né? E eu ainda não farmei nada. Inclusive, eu tô querendo meio que recomeçar uma série, né? Vou conversar com o Nicolas da gente tentar bufar a nossa conta aí. E ver quem consegue melhor fazer essas coisas. Enfim. Mas, basicamente, é isso, mano. Aí, 10 milhões, cara. É bastante money. E pensar que eu já juntei tudo isso. Meu Deus.